A Sudomed Segurança no Trabalho realizou na manhã desta terça-feira a inauguração do seu novo espaço. A sede da empresa está localizada aqui, na esquina da Avenida Belém, com a Rua Florianópolis. A nova sede comporta espaço para treinamento, avaliação e também exames, que serão realizados por engenheiros e técnicos em segurança do trabalho, fisioterapeutas, psicólogos e também técnicos em enfermagem. Um dos principais motivos, eu acredito, do nosso crescimento é pelo fato de a gente trabalhar 100% saúde e segurança do trabalho. Eu sempre digo que a gente respira 24 horas por dia saúde e segurança do trabalho. Hoje temos uma equipe com um torno de 40 colaboradores, estamos com em torno de mais ou menos 2.700 empresas hoje conveniadas. A Sudomed busca também orientar os trabalhadores e certas profissões também a gente fornece um treinamento específico para realizar certa função. Como, por exemplo, trabalho em altura e trabalho também que é voltado com eletricidade. A gente tem agora o espaço melhor para fornecer o treinamento necessário para essas funções. Além de SIPA, primeiros socorros, espaço confinado, empilhadeira, retroescavadeira. A gente vai procurar tudo fazer o treinamento aqui, o teórico e prático. Algumas coisas a gente vai ter que fazer no ambiente do trabalho também. A nossa unidade, ela vem para abranger a parte de segurança do trabalho. O que seria a parte de segurança do trabalho? O trabalho é em cima da prevenção de acidentes, doenças ocupacionais. O nosso espaço ficou bem amplo. Então, a gente vai ter um ambiente de fisioterapia, um ambiente de setor técnico, um ambiente comercial, um ambiente de uma sala de psicologia, um ambiente e uma área de treinamento. O nosso ambiente estava bem escasso, estava bem apertado. Nós temos, pesquisamos, conhecendo a empresa de Pinhalzinho. A gente acredita no potencial da cidade, ao entorno também. E em cima disso, a gente buscou essa reestruturação. Então, a gente encontrou um ambiente bem localizado na unidade de Pinhalzinho, onde é que conseguimos fazer essas repartições, para quê? Para suprir as necessidades dos nossos clientes. O primeiro contato é, a empresa encaminha uma mensagem para nós, ou via telefone, ou via WhatsApp. Entrando em contato, solicitando o tipo de atendimento ocupacional que ela precisa que a gente forneça para eles. Então, a gente fornece os exames de admissional, demissional, periódico, mudança de função. A gente vê qual que se encaixa, qual tipo de exame que a empresa quer, que a gente faça o agendamento. Se tiver exames complementares de audiometria, radiografia, laboratório, a gente faz primeiro o agendamento desses exames. Após isso, a gente faz o agendamento da consulta ocupacional com o doutor. Também faço a parte de exames complementares, de eletrocardiograma, eletroencefalograma e espirometria aqui na Sudonete. Tudo é orientação vinda do técnico. Se a empresa precisar de um treinamento, ela entra em contato com a parte do comercial. Aí o comercial passa bem certinho para ele o dia que tem os treinamentos, as datas que são realizadas, o tipo de treinamento que a empresa precisa.